Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAD trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha épica de All Rides monstruosos Juntamente com o Michael Kod, fala aí Michael Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui começando mais um vídeo de GTA V Online pra vocês E hoje galera, trazendo mais uma corridinha aqui do PS4 com o meu brother Datão Fala Datão Fala galera, vamo que vamo que é louco O cara com uma tatuagem de uma droguinha no peito Muito louco ali da crew Será que tu vai conseguir fazer esse ou esse aqui ou aquele lá foi só cagada mesmo? Não, lógico que eu vou conseguir fazer, eu sou o rei do All Rides, cara, eu sou o deus do All Rides Sou o melhor, como sempre Vai, olha lá, o bagulho saiu antes, velho Gente, não sei como, velho O bagulho é muito bugado isso aqui No geral sai na frente, velho Ih, o cara rampou ali, velho Quem foi o jovem que já saiu capotando ali, totalmente O cara rampou lindamente ali, deu uma capotada magnífica Caralho, achei que eu tinha passado, velho Sai fora Datão Sai fora Datão Não, 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 não Esse roxo defunto aqui é tu não? Não, agora sou eu Tinha nada a ver não, é outro maluco Agora eu tô em quarto Calma, calma Você tá em quarto? Eu tô em quinto, você tá atrás de mim Ah não, o terceiro, velho Você tá com o Zentorno rosinha Vai eu passando aí Zentornex, rosinha, calma, calma Segura, segurou Segurou, vamos fazer aqui o nosso primeiro All Rides Vamos lá que eu vou fazer de primeira esse bagulho aqui, ó Ó, eu disse que eu vou fazer de primeira Ah, caralho, eu errei Ah, errei também, passei tirando tinta do checkpoint, que maldição Tinta do check, né? Tinta, velho, tinta Tinta do checkpoint Agora vai Agora tá tudo normal Agora tá tudo normal Tomando a TC Aí que a gente vai pegar Peguei Peguei lindamente, tô em quarto aqui Segurou, segurou Segurou Quem tá na frente? Eu duvido se não é o Abstract, velho Ah, Nenão Nenão Raiuski Raiuski que tá na frente Lembrando que vai ter outro, né? Que é tão fudido, né? A gente tá achando que não vai ter outro É, eles tão achando que a corridinha acabou A gente tá achando que só tem, só tem esse alrightzinho Tranquilo Tem um marotinho ali na frente ali, muito foda Vamo lá então Nossa, agora foi pro pro Opa Foi pro na curva aqui agora, velho Acelera a data, acelera a data como é que tá ali na frente Vamo lá, moleque Vixe, já tá entrando, já tá entrando Não, eu tô te vendo aqui, ó Dá pra ver você Tá longe Tá longe Olha isso Olha que linda Aqui, entrei errado Aqui, entrei errado Volta e meia, eu te vejo Vamo lá Ai, entrei errado Vamo lá Ah, entrei errado também Caralho, mano, que é muito cagão Vai, fila da puta Acelera essa porra aí Parece que o cara lá foi Parece que o cara foi Parece que o cara foi Ó o Madruga lá Ó o Madruga errando Ó o Madruga errando Ó o Madruga errando Ó o Madruga errando Entrei errado de novo Caralho, maluco, eu terminou em primeiro Vagabundo Todo em russo Eu também consegui entrar errado, mano Olha lá, seu carro de novo Bateu ali no bico Agora é hora do tio Datão Vai Vai, tio Datão Vai Aff, maria Caralho, esse All Ride aqui é treta, hein Agora acerta Ih, eu tô indo pela beirada do All Ride, velho Nossa Conseguiu? Lintamente ali Vira, carruz Ó, você entrou errado de novo, tio Zão Entrei errado de novo Calma que o terceiro tá vindo aí, velho O cara tá vindo ali Cola, cola, cola O cara me ganhou porque eu tava na carreira ali, velho Puta que pariu Aff, mano, eu já consigo Ixi, eu vou tomar NC lindo aqui Eu não consigo fazer esse All Ride Eu já caio ali Se eu caio muito rápido, eu caio de costas Se eu caio devagar, eu já caio pra baixo Então eu acho que já tem que entrar assim, ó Vamos lá Vamos lá, então 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 Uh, peguei Vai, vai Peguei lindo Peguei lindo Vai, moleque Boa, moleque Isso aí Foi o segundo Eu tô com o NC Tomei não Tomei NC não Cheguei em sexta Tá louco? Não é possível Eu tô com o NC 3 minutos e 21 Eu não tô com o NC não, galera Se você gostou desse vídeo maroto Deixa aquele like, aquele favorito Pode dar uma avaliação E na divulgação Lembrando que o canal do Mike E o link da corredita Tá na descrição Então é isso Dá seu tchau, Michael Galera, então é isso Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Falou Um beijo nessas ruas Muras Gostas E Fui Fui